Para mim é um motivo de muita satisfação poder estar contando com o Claudio Pratkovni, esse profissional brilhante que todo mundo conhece no mercado e que fez um trabalho tão fantástico ao longo desses últimos seis anos e foi responsável pela continuidade do saneamento das finanças do Flamengo. O fato de poder continuar com ele executando esse trabalho e ele vai continuar conosco dentro do Conselho Diretor tocando esse projeto, eu acho que é fundamental para que a gente possa realmente continuar levando o Flamengo para a posição que todos nós que somos flamengo negros almejamos.